Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para a fila da conta, polícia Meu Deus, Jesus, você vai ser a Jesus, Jesus Você vai ser a Jesus, Jesus Qualquer paz se contenta com o amor Dos mano que conosce é firmeza E assim eu vou que vou Se isso tudo o que, mano? A humildade me tem ser quem sou Que é sem terror Que é pra fazer canção O que você tem a ver com o bicho? Bienal, parça, é papo de boy, tio Tem vários policia lá dentro, cuzão É a nossa chance, parceiro Mas tá tendo a oportunidade de estar cuspindo No bolo dos boy, tru... Nós Vai ser os últimos a entrar, mano Assim que nós chegar, você já embica com nós Nós fez revolução na porra do barulho Isso, isso é arte, caralho Viva o bicho Por que porra de 7 bilhões de pessoas no mundo? Eu me abaixarei por um bichador Então se liga, cara Que merda que tá acontecendo? Eu tô comendo!